Seu nome é Pocahontas, em homenagem à princesa da Disney, que é uma índia. Após a morte da sua mãe, Pocahontas foi morar com a sua avó, na fazenda. Pocahontas gostava da calmaria do campo, e seu pai nunca gostou da fazenda. Então, após a morte da sua esposa, foi morar na cidade grande. E Pocahontas não gostava do barulho dos carros, por isso decidiu morar com a avó. Apesar de ter perdido a mãe, ela teve uma infância bem feliz. Pocahontas sonhava em vencer o campeonato de bismo. Sempre gostou de cavalos. Sua avó faleceu, e ela sente muita falta da família. Ela pretende construir sua própria família. Será que ela vai dar conta da fazenda sozinha? Será que ela vai achar um companheiro para construir uma família? Campeonato. São muitas questões a serem resolvidas. Oi, oi, gente. Eu sou a Thay. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Tomando as Rédias. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like. E deixe comentário, nem que seja de coração, que ajuda no engajamento do vídeo. Então, gente, eu estou jogando pela primeira vez a expansão. O speed build da casa eu já postei no canal. Se ainda não viu, veja. E estamos aqui com a Pocahontas. E vamos ver algumas interações. Eu acho que eu vou tentar contar piada. Eu queria ter mais ovelhinha. Não sei como é que faz. Conversar com algodão doce. Ações. Gravar a câmera. Tá. Eu vou fazer umas interações aqui com o cavalo. Será que ele precisa de água? Deixa eu ver o que ele precisa. Peraí. Ué, gente. Tô clicando aqui no cavalo. Não aparece. Aparece aqui que ele tá bem, excelente. Fome bem. Eu acho melhor o cavalo comer. Chamar o cavalo pra comer. Porque a gente vai dar uma voltinha na cidade. Eu vou conhecer a cidade pela primeira vez. Tô bem empolgada com isso. Como é que dá comida? Primeiro problema. Deixa eu ver. Acho que dá pra clicar nele. Tem esses fenozinhos aqui. Essas graminhas que ele come. Que eu vi pela gameplay. Chamar pra beber água. Hum, tá fazendo xixi. Ai, peraí. Como é que é? Incentivar. Socializar. Contar piada. Discutir origem. Informar sobre fofocas nos cálculos. O que eu vou fazer aqui? Abraçar. Ela vai abraçar. Formar. Fazer percurso. Energético. Vamos fazer percurso energético com um cavalinho aqui. Peraí. Vou colher o capim das pradarias aqui. Pra ver se eu dou pra ele comer. Tem mais comida aqui. Vou colocar no inventário. O que é isso aqui que eu vou colocar no inventário? Acho que é comida. Aqui. Pro cavalinho. Quando ele sentir fome. Alimentar com a mão. Tá. Deixa eu terminar de fazer isso aqui. Gente. Eu tenho que comprar umas plantinhas. Ah, gente. Chega. Eu tenho que comprar umas plantinhas. Pra. Pra plantar nessa fazenda aqui. Não tem planta nenhuma. A gente tem que achar algumas plantinhas. Colher algumas plantinhas por aqui. Faz um percurso aí. Alimenta o cavalinho. Pudir possibilidade de viagem no tempo. Como assim? Fazer percurso energético. Pronto. Já alimentei. Agora é só passear, né? Sobe aí. Enrolação. Eu quero conhecer essa cidade. Será que dá pra ir pra longe com o cavalo? São muitas questões, né? Será que dá pra ir pra longe? Tá reclamando de alguma coisa aqui. Será que tem que botar alguma coisa? Eu tô daqui pra você relaxado. Esfregar. O que que tá acontecendo aqui? Vamos, cavalo. Será que ele não quer? Será que dá pra ir pra algum lugar com o cavalo? Tá reclamando aqui. Ixi. Tá dando certo, não. O que que tá acontecendo? Vou vir aqui pra fora. Eu vou chamar o cavalo. Cadê? Vou vir aqui pra fora. Chama a Mel. Chama a Mel. O cavalinho dela é... Se chama Mel, tá, gente? Então, ela tá vindo aqui pra fora. Vamos ver. Chama o Mel. Opa. Ai, a Mel já fugiu. Mel tá muito difícil hoje, hein? Eu quero fazer um percurso. Tá? Vamos começar um percurso relaxado. Mel, vem cá, Mel. Vamos. O que o Mel quer? Tá com sono, será? Vamos. Vamos conhecer pessoas, Mel. Daqui a pouco ela tá com fome. E agora? Será que dá pra aumentar? Fazer percurso energético. Vamos lá. Peraí. Não, não, não. Mel, vem pra cá. Vamos. Aqui eu acho que é um bairro só residencial, né, gente? Não tem nada aqui. Sei lá, eu acho que eu vou aqui pra estrada. A estrada não dá em lugar nenhum. Será que se eu apertar a tecla M, lá pro centro, o cavalo vem? Então, estamos com a Mel aqui. E aí, como vai? Dar um pulo no esquismo, seno, mental, participar da habilidade de torneio. Estamos aberto de sete às dezenove, tá? Cadê a mulher? Vamos dar um passeio aqui. Será que a gente faz um treino? Comprar cavalo, resgatar. Não, participar da competição a gente não tem. Vamos fazer um treino aqui com a... Treino... Temperamento nível 2. Epismo. Vamos fazer um treino aqui com a Mel. E depois eu quero conhecer algumas pessoas aqui, tá, gente? Porque eu ainda não vi ninguém. Só mulher aleatória que tá falando aqui que eu não tô nem vendo ela. Só vi uma criança aqui, mas eu quero fazer mais amizade e ela já tá com fome. Ai, será que tem alguma coisa pra comer aqui? Tem duas crianças aqui. Ela tá indo no banheiro aqui. Isso aqui é um parque. Mel foi treinar e volta logo. Tem comida aqui, será? Isso aqui é um bar. Dá pra pedir comida? Não. Ai, gente. Ai, que churrasqueira. Vou grelhar alguma coisa. Elote. Não sei nem o que é, mas eu vou grelhar. Então, vamos lá. Tá descendo a escada aqui. Gente, eu posso estar errada, mas... Essa decoração me lembra muito o Texas. Então, vai fazer esse churrasco. O que é isso? É milho? Parece que é milho. Elote é milho? Meio ignorante da minha parte, mas eu não sei o que é. Parece milho. Depois eu vou botar ela pra ir no banheiro. Tira aquela boi na cozinha aqui, eu vou pegar fogo em tudo. Tá quente hoje. É verão. Lua nova. A mel tá sendo treinada aqui. Eu pensei que a gente ia pro treinamento junto com a mel, né? Não vem ter cavalo. Tadinho de cavalo. Eu não vou vender a mel, não. Tá. Terminando a comida aí. Tá ficando bom? Mel voltou. Termina essa comida logo. Sim, tá enrolando muito. Porque a mel tá bem. Tá energia baixa. Ela precisa dormir. Vou me apresentar pra mulher aqui. Peraí, peraí. Termina de fazer a comida aqui pra... Pra falar com a mulher aqui. Do parque. Peraí. Ela tava falando com a mel aqui. Vamo aqui. Ai, gente. Eu clico aqui. Aí some. Termina de fazer a comida aí. Faz a apresentação amigável. Mel, vai descansar, então. Tem um lugar aqui pra dormir. Vou botar a mel pra descansar. Deita aqui, Mel. Ligar pra transação de animais de ronjo. Comprar miniatura. Ai, que legal. Aqui dá pra comprar. Vou botar a mel pra dormir aqui. Eu vou comprar muitas avelinhas e muitas cabrinhas. Mini cabra. Branca. Mini cabra preta, cinza. Não tô nem vendo se tem sexo. Mini ovelha. Eu quero ovelha. Eu quero ovelha branquinha também. Malhada. Tem até rosa. Nossa, eu comprei muito bichinho. Acho que tem que botar lá. Tá no meu inventário. Tem que botar na minha fazenda. Ai, gente. Tô com vontade de... Tá com vontade de ir no banheiro aqui. Tem banheiro aqui. Eu... Ela tava indo pra algum banheiro. Gente, é aqui em cima, eu acho. É muita função. Ela tá indo no banheiro aqui. Tá toda ruim aqui já. Gente, essa comida aqui não acaba. Elote tá encantado, né? Essa comida aqui não acaba. Tô com fome. É que comer cogumelo dá problema. Cadê? Ih, tá dormindo em pé. Esse cocô aqui... Ih, não vou botar no inventário nada. Se bem que o cocô dá pra adubar, né? Você comprou animais. Aham. Lições. Ligar para a transação de animais. Na casa de vício, se levando a transação no quadro, no inventário. Comedoras de rãs, feno. Amaz... Am... Am... Apalosa. Fome. Para alimentar os animais de rãs, compre... Comedoras de rãs, feno. Comedoras de rãs, feno. Para animais de feno. Ah, tá. Capim da pradaria também. Tá. Gente, essa comida encantada aqui. Tô desistindo já. Mulher. Termino isso aí. Acho que é bobo, hein, gente? Minha mulher que tá parada, olhando pra Mel. Ah, gente. Vou desistir de tudo. Deixa eu reiniciar aqui. Esse aqui já tá dando problema. Continuar ela, ó. De depois. Essa churrasqueira é muito lenta. Botar ela pra ir no banheiro. Não vai ter um acidente daqui a pouco. Vai rapidinho. Sem enrolação. E o dia já tá acabando, né, gente? Eu tô vendo. Eu quero pro bar, ver festas de rodeio, como é que é. Eu quero ver isso tudo. Ela não conheceu ninguém ainda. Só tá tentando fazer comida aqui. A Mel tá dormindo. Eu falei pra fazer a apresentação amigável aqui. E de repente essa mulher ajuda em alguma coisa, né? Apresentar a cidade. Não sei. Ah, gente. Eu acho que eu vou pedir comida encomendada. Sei lá. Tô desistindo desse negócio aqui. Será que dá pra comprar? Comprar presentes. Vamos lá. Comprar um broto de bonsai, né? É, é bom que dá pra plantar também, né? É, ovos iniciais. Flores iniciais. Maçã. Como é uma maçã aí? Bom, resolvido. Comi maçã. Depois eu apresento a boa mulher aqui. Ei, ei, ah. Tudo bom? Só queria lembrar que o hipismo feno está aberto de 7 às 19. Se estivermos fechados, volte no dia seguinte. Pra incrível treinamento e competição. Então, competição é aqui, né, gente? Ela tá vindo? Tá. Pronto. Olha como é que a cidade é bonita, gente. A cidade é bem bonita. Vou fazer vários fins aqui. Bem cenográfica. Isso, se apresenta com a mulher aqui. Pronto, já fiz uma amizade. Dica sobre Rons, que a gente tá precisando muito, porque tá ruim. Se virou sozinho, me dá a dica aí. Mas é uma amiga, né, Siena? Tá. Se você está com dificuldade pra vencer a competição do seu cavalo, garanta que seu animal esteja de bom humor. Se eu sim, tenha os níveis de habilidade recomendado para a disputa. Tá bom. Gente, aqui era o campo de pismo. Eu quero ir... Deixa eu ver. Pro bar. Pra ver como é que é. Lá, eu acho que ela vai conhecer mais pessoas. Será que dá pra ir por aqui? Isso aqui não. Isso aqui é papelão. Aqui, eu acho que é o bar. Peraí. Colocar animal. Colocar animal. O negócio é esse. Cadê o bar? Comprar alimentos e produtos pra animal. Então, vamos comprar os alimentos, tá? Que a gente precisa comprar. E eu nem sabia que tinha que comprar aqui. A mel tá por aí. Não foge, não. Tem gente andando ali de cavalo. Tem uma mulher aqui. Gente, eu tô vendo mulher até agora. Na sua cidade. Tem homem, não? Ah, gente. Entrou no buraco de coelho. Açúcar, batata, carne vermelha. Farinha feno. Feno que serve pra manjar animal. Espinafre. Mas o que é que dá pra comprar? Pesca, anzol, pera. Morango. Pronto. Comprei um monte de coisa. Agradecemos a presença. Tá. E, gente, agora eu quero achar o bar. Mas antes... Normal. A mel tá normal. Tá. Deixa ela terminar de comprar o negócio. Que eu vou pro bar aqui. Que eu não sei onde que é. Não planejei a traje, não. Isso aqui é uma loja de roupa, né? Eu acho. Tem muito papelão aqui nessa cidade. Pelo visto. Visitar o bar. Pronto. Eu acho que não dá pra visitar o bar. Tá muito cedo. Pronto. Vai visitar o bar. Vai com a mel. Pronto. Chegamos no bar. E... Parece bem bonito. Vou se apresentar pra esse rapaz aqui. Né? Não vai atrapalhar Buriti no... Buri. Eu acho que Buriti, né, gente? No trabalho dela. Ele não chegou ninguém, né? Só tem esse cara aqui. Tá bom. Tem outro cara aqui também. Ih, gente. Eu acho que esse cara era a cidade de Mútica Galera. Acho que é. Não. Não quero conhecer gente de outra cidade, não. Quero conhecer só o Chanchê. O pessoal daqui dessa cidade. Tá. Uma amizade aqui. Tem que socializar com o pessoal daqui. Perguntar sobre esses fãs de cavalo. E para dançar o baile de boiada. Vamos pedir. Vamos ver como é que é a situação. A gente tem que conhecer coisas daqui. Conhecer a vizinhança, né? Primeiro episódio, eu acho que tem que ser assim, né? Esse cara aqui é da... De Loquit. A mulher aqui, eu acho que é nova. Pediu para dançar a baile de boiada. Vamos ver como é que é. Mas, gente, foi para fora. Gente, olha ela! Olha! Tá arrasando. Lembra? A Predly Light, né? Eu gosto de pegar um pouco pra dançar dentro. E aí, tá arrasando. Um cara dançando junto, né? Perguntar sobre a comunidade. Pergunta sobre a comunidade. Chega de dançar. A gente tem que aprender a dançar. Tô vendo que a gente tem que aprender umas coisas. A Mel não tá bem não, hein? A gente tá fazendo o número dois aqui. Tá com fome? Ai, meu Deus. Que tadinha da bichinha? Deixa eu ver aqui. Depois eu pergunto sobre a comunidade. Deixa eu dar comida pra Mel. Pera aí. Alimentar com a mão. Peno, vai. Dá comidinha pra bichinha. Não pode ficar com fome. Deixa eu ver aqui. Agora pergunta sobre a comunidade. Atinge o nível dois de temperamento. Agora assiste. Pode ser sobre a vida social com a Mel. Pronto. Eu quero saber. Ela sai pra casa, né? Pela cara dela. Tá, Mel. Mas a gente tem que conhecer pessoas. Tem um monte de gente aqui no bar. A gente não pode mandar a Mel sozinha pra casa, né? Fazer amizade. Essa mulher aqui do trailer. Já que tá dando muita coisa. A gente tem que se apresentar pra todo mundo, né? Tem uma grande festa no rancho. A gente tem que aprender muita coisa aqui. A gente tem que aprender muita coisa sobre a comunidade no quadro comunitário. Ela já tá com sono. A Mel também tá com sono. Então, eu vou encerrar o episódio por aqui. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal e até mais. Se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like. Amém.